oi amigos está tudo mas não tenho nada que dizer simplesmente passei aqui pelo canal para ver se está tudo bem com vocês os comentários e essa coisa toda a desejo uma ótima sexta feira e bom trabalho aqueles que estão a trabalhar um trabalho e também um bom fim da semana para todos principalmente 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 àqueles que estão no estrangeiro um bom fim de semana pois nunca sair